Fala galera! Beleza? Jonsson aqui com mais um vídeo aqui na rapaziada. Então vem comigo, deixa o likezão e let's go na parada, meu irmão. Vamos que vamos aqui na marotagem de malevolência do Pai Bola, meu véi. Vamos rushando por aqui de M4A1 e hoje trazendo... Peraí, que tem uma galera aqui, mano. Você vai doidão. Eita, sensibilidade tá um pouquinho alta, hein, mano. Nossa, a galera ali, véi. Ai, 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 os caras me viram. Joga a granada, pai. Joga a granada, jogou uma, duas, pegou. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Duas. Mais uma. E já metemos ali três na sequência topzera do bagulho, mano. Jonsson, que tipo de Warzone é esse aí que você tá jogando, mano? Né, rapaziada? Esse aqui... Opa. Vem. Nossa. Morreu. Morreu de susto, né? Porque eu vesguei um monte, mano. Eu vesguei um monte ali. Vem cá, meu garoto. Eita, que começou frenético o bagulho. Caraca, mano. O cara tem colete de tartaruga, casco de tartaruga, mano. Proteção 100%. Esse aqui é o Warzone. É pra PC fraco, mano. É o Warzone de pobre no bagulho. Mas é um TDM, tá? A gente tá jogando um TDMzinho maroto aqui. E esse jogo aqui é bem leve, tá? E é gratuito pra vocês estarem jogando aí. A galera... Eita. A rapaziada lá. A galera que gosta de um FPSzinho maroto. Que é uma máquina fraca. Esse jogo é bacana. Eu já trouxe... Então a galera ali mesmo, mano. Eu já trouxe outras... Ixi, eu tô falecendo, hein? Eu já trouxe outras gameplays nele no canal. Tá? Ele tá em Alpa, tá? Ele tá em Alpa teste, então. Tem vários bugzinhos, mas é gostosinho de jogar, mano. A jogabilidade dele é bem bacana, tá? É bem rápida. É uma pegada muito louca. E aí, doidão? Se passou despercebido, levou tiro no garrão. Nossa, no garrão. Faz ideia antiga, né, velho? Os avós falavam no garrão, mano. Pra galera de agora, quem não sabe é o garrão, é o palcanhar, mano. Ih, razão, uma pesgada. Tem que arrumar a sensibilidade, mano. Toma na pistoleta mesmo do pai. Não pula o muro, calma. É, mano. Então, vamos que vamos na parada, meu garoto. Tamo junto. Você, eu achei que era o inimigo. Porra, mano. Você deixou os caras me matar, velho. Você é o brabo meme, hein, velho. O cara de costa pra ele deixar o cara me matar pra depois... Acho que morrer pro cara também. A gente tá 7 barra 3. É mesmo? Interessante, meu garoto. Se duvidar, galera, até a sua calculadora, se tiver conexão com a internet, roda esse jogo aqui. É o Airzone de calculadora, velho. É sério. E aí, o bacana do jogo, ele é topzinho. Dá pra modificar o FOV aí também, né? É, tem... Vai até 100 e... Iam quebrar 120, eu acho que é. Tô jogando 90 aqui pra não ficar tão esticadão, tá? Então, senão ele abre muita visão aí que acaba... Às vezes dando até tontura no maluco aí. Quem tem problemas aí, velho. Recomenda eu jogar no 90, tá? Cadê? Cadê? Cadê a costinha, mano? Cadê o cara? 50 assistência. É nóis. E o jogo é frenético assim mesmo, galera. Do começo ao fim. Tem uns mapas muito legais nesse jogo. Uns mapas muito bacaninhas. Cadê os malucos? Tá lá, meu garoto. Eles precisam corrigir alguns bugs. Isso. Vários, na verdade, né? Que tem. Principalmente do personagem com a arma na mão e inimigo. Você vê que ele fica todo bugado. As armas entram dentro do carro e tal. Mas o joguinho é interessante. Curti, hein? Já tô no level 25, eu acho. Isso. Daquele jeitão, galera. Ó, tô na bala. Bala comendo, filho. Segura que eu quero ver. Pô, eu tenho que aprender a usar... Ah, velho. Eu esqueço de usar esses... Tem uns ataques especial aqui. Tipo, ataques aéreos, bagulho aqui. Tem que aprender a ativar isso aí, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem mais um. Ele não me viu, não me viu, não me viu. Ah, maluco. Ué? Se escondeu? Ah, não. Ele morreu. Eu achei que o maluco tinha se escondido. Ele faleceu. O corpo dele ficou preso ali, maluco. Ih, a bala come, vi. A bala come, ó. Você é doido. O que falta nesse joguinho aqui, além de corrigir esses vários bugs que tem, é um servidor latino, galera. Muita gente reclama que... BR, principalmente, que ele dá uns delay. Mas eu jogo tranquilo, cara. Eu jogo... Não me afeta em nada essa... Não sei se é aonde eu moro, a localização, talvez. Não sei. A localidade, talvez. Não sei, mano. Mas eu jogo bem de boa e não me afeta aí o ping, tá? Eu não achei aqui aonde que ativa pra verificar o ping também. A gente deve estar jogando no servidor europeu ou americano. Esse cara tá de escopeta, tá? Ai, morri. Morri. Não me afeta. Minha pistola é braba. Minha pistola é braba, meu irmão. Eita, bugu. Ó, esse bug também, ó. Ela atira... Ela atira aí sem tá... Tem o cara aqui, malandro. Vai na faca do outro. É, é, é. Agora, agora. Agora. Aí, ó. Não, deu assistência. Orra, mano. Eu ia pegar o cara na faca, malandro. Às vezes ele fica atirando sem a gente tá clicando no mouse. Mas esse é um outro bug bem louco também, tá? Do joguinho aí. Ah, vai se esconder aí mesmo. Vai sim, confia. Porra, mano. Esse cara tá papando a punha do seu sapato. Peraí, malandro. Ah, mano. 2 barra 4. Vamos que vamos. O PDM aqui tá insano. Isso é louco. Eu não sei vocês, mas isso aqui, se não for inspirado no Arzone... Eu não me chamo Jones, filho. Isso é doido. É muito parecido, cara. Até ali a contagem... Joga nada, filho. Confundi o F com o R com o G. Ah, se escondeu. Se escondeu. Pega, 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 pega. Ih, morreu de morte morrida. Coitadinho do menino. Coitadinho do menino. Eu vou tá deixando o link pra vocês estarem jogando ele também na descrição, tá? Como de costume. Eu não achei ainda os requisitos, mas, véi, é muito leve, véi. Vem cá. Isso, faleceu. Nossa, tem uma galera ali. Se eu tivesse uma granadinha, eu ia esclarelar você e você também. Cadê? Ai, fica deitado no chão, vai. Fica deitadinho no chão. Pô, essa pistola aqui é brava, véi. Só precisa ter uma cadência de tiro maior, tá ligado? M9, será que é? Sei lá. Não consigo ver o nome dela aqui. Ah, que uma rata branca. Ó, esse é o bug dos bracinhos do personagem também, ó. Ele fica bugado conforme a câmera vai nele. Ele fica todo esquisitinho ali. Pois é, mano. Mas como é uma Alpa, um flash que ainda acho que dá pra... Uh, luco! O cara virou um ninja voador ali, filho. A gente já faleceram com ele também, né? O personagem caiu todo errado da vida, meu irmão. É doido, foi 90. Corre, Berg. Isso! Joga a granadinha, joga a granadinha. Pegou? Pegou ninguém? Ah, pegou, malandro! Nossa, fez uma festa ali no meio do bang, filho. Você tá maluco, meu irmão. Ele está morto, Deus. Calma. Agora respawnou três ali, não deu, hein? Ó, o bracinho, o bracinho, o bracinho que eu tô aqui. O bracinho que eu tô aqui, meu garoto. Eu achei que era inimigo, mas é um amigo, ó. E dá pra vocês já ativarem também essas HUDs aí. Jogar sem a HUD, tá ligado? Tem como em configurações vocês fazerem isso. É muito louco. Acabou, 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 ganhamos. GG, mano. GG pra nós. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ficamos 20 barra 7. É nóis. Nova assistência. Vou deixar o link do joguinho pra vocês jogarem na descrição. Ficando por aqui. Tá prosseguindo. Abraço. E fui! E aí